Não são os pobres que compram a prazo, é a compra a prazo que os deixa mais pobres. Compre a prazo e você ficará eternamente pendurado. Compre a vista e estará eternamente livre dos juros e do crediário. Esta é a visão de vários economistas. Nas ruas, a quem dê razão. E o engraçado é que a vista não faz desconto. Não tem desconto. Gerson Fioravante comprou a prazo, mas disse que foi tudo planejado. Eu fiz um planejamento para parcelamento, preço à vista parcelado, sem juros ainda. E nós estamos conseguindo, estamos conseguindo, aqui nós estamos conseguindo. Tem que pesquisar e chorar muito com os vendedores, muito. Porque o desconto, você começa a chorar e vem e começa a fazer desconto, desconto até chegar no que você quer. Esse outro consumidor guardou dinheiro e aí impôs as suas condições ao vendedor. Eu já cheguei com a bucha e falei, ó, é tanto. Ele falou assim, não, eu cubro e ainda dou um desconto em cima do melhor preço que você tem. Aí não tem conversa, né? Afinal, comprar à vista ou a prazo? O coordenador do Procon de Mogi das Cruzes, Isidoro Dori Bucô, dá sua opinião. A gente sempre recomendou, se vai comprar, tente pagar em três vezes no máximo. Alguns lugares continuam oferecendo por tamanho grande de prazo, financiamentos enormes. Voltando àquela, estamos oferecendo novamente em 60 meses. Será que o seu emprego, será que a sua empresa vai ter você contando como fator fundamental durante esses 60 meses, durante esses 72 meses? Isso tudo você tem que pensar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho